bom dia gente tudo bem com vocês quem quer um pouquinho de gripe de novo estou aqui porque sábado não deu tempo mas o álbum de figurinhas não foi esquecido ainda é fevereiro e hoje eu trago ela loves rain essa linda que vocês já conhecem ela não é pois é mas eu ainda não tinha trazido ela oficialmente como uma planta do site apoloniagrade.com.br então hoje loves rain entra como a quarta planta de lançamento do mês de fevereiro e se você conseguiu adquirir as outras três pegue a loves rain também que você está ganhando a foscão preto então é essa linda demais gente lindíssima loves rain a loves rain pra te dar de presente a quinta planta que é a foscão preto passa no site apoloniagrade.com.br e faça o seu álbum ficar completo ok beijo bom dia